E a Justiça do Espírito Santo deferiu uma medida liminar para que o aplicativo que permite a publicação anônima de comentários na rede seja retirado das lojas virtuais. Um aplicativo que permite aos usuários expressar sentimentos e opiniões de forma anônima. Em alguns países a ferramenta funciona como meio de autoajuda, mas aqui no Brasil, desde que foi lançado em janeiro deste ano, o Secret vem causando polêmica porque virou um espaço para fofocas e difamação. No Espírito Santo, várias pessoas que foram constrangidas por outras não identificadas reclamaram ao Ministério Público Estadual, que então propôs uma ação civil pública para a retirada do aplicativo das lojas virtuais. O anonimato foi o ponto-chave para a ação. Ele fere os interesses da coletividade à medida em que ele possibilita o anonimato em relação à manifestação do pensamento. E o inciso 4º do artigo 5º da Constituição, ele permite a liberdade de expressão, mas vedando-se o anonimato. Então perceba que, em verdade, nós estamos diante de direitos e garantias constitucionais fundamentais, mas que devem estar em perfeito equilíbrio. Liberdade de manifestação, mas, obviamente, vedando-se o anonimato. E muito menos com a possibilidade de ofensa à honra, à imagem e à intimidade das pessoas. Na noite desta terça-feira, a Justiça Capixaba determinou, através de medida liminar, que a Google e a Apple retirem de suas lojas oficiais o aplicativo Secret e que a Microsoft faça o mesmo para o aplicativo similar, o Cryptic. O prazo para a retirada é de 10 dias. A decisão destaca que a Constituição Federal Brasileira adotou o modelo de liberdade com responsabilidade, vedando o anonimato. Reforça ainda que a utilização do aplicativo inviabiliza ou torna difícil a possibilidade de obter dano moral ou material decorrente de violação ao direito da privacidade, da honra e da imagem das pessoas. A decisão deve ser válida para todo o Brasil, já que é impossível retirar os aplicativos apenas de um só Estado. Obrigado.